Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera é dia de conhecermos os 10 melhores jogos totalmente grátis pra baixar no Xbox One, beleza? Sim jovens, recentemente eu também trouxe os jogos mais incríveis né, gratuitos do Playstation 4 e se você ainda não conferiu não tem problema. É só correr no card aí agora e conferir no link, beleza? E antes de qualquer hate nos comentários é muito válido a gente lembrar que o Xbox tem Game Pass, tá galera? Então não espere ver aqui os jogos presentes da Game Pass, afinal de contas é totalmente free, beleza? Os jogos que a gente vai ver aqui. Então simbora conferir o vídeo porque ele tá apenas começando e tem muita coisa bacana pra conferir. Logo de início temos Gigantic, uma versão refrescante e acessível do gênero MOBA que oferece uma ação intensa jogada em terceira pessoa em vez de cliques excessivos e menus complicados. Como o nome sugere, esse atirador de equipe coloca 5 contra 1 guardião né, que é um ser imponente e mítico que pode mudar a maré da partida com seus ataques poderosos. Gigantic é uma opção ótima gratuita pra gente jogar no Xbox One galera, se o seu problema for grana. Eu acho muito difícil vocês não conhecerem esse que é um dos jogos gratuitos mais conhecidos já feitos, tá galera? World of Tanks é praticamente um enorme simulador de combate de tanques que permite que você participe de batalhas épicas de 15 contra 15, tendo até veículos blindados emblemáticos da história. Esse jogo de tiro em veículos apresenta também mais de 450 tanques do mundo real pra controlar em mais de 80 mapas, cada um com seus próprios efeitos climáticos e terreno, é claro. É também uma ótima opção gratuita pra jogar no console da Microsoft. Quando o assunto é jogo grátis, com certeza você tem RPG em mente hein, e Neverwinter é sem dúvidas uma das melhores apostas gratuitas no Xbox One. O game dá vida a Dungeons & Dragons nos jogos, e pega alguns dos personagens e mundos mais emblemáticos do clássico jogo de papéis e caneta e oferece uma experiência online épica e viciante. Esse RPG gratuito também oferece uma rica personalização dos personagens, mundos inspiradores e combate baseado em ação totalmente otimizado pra um jogador. Neverwinter é um RPG de mundo aberto extraordinário totalmente gratuito. Um renascimento do culto clássico do Xbox em 2004, Phantom Dust é um híbrido exclusivo de ação e estratégia que combina combate em tempo real com a profundidade de um jogo de cartas colecionáveis. Esse jogo permite que você lute em arenas enormes e altamente destrutíveis, onde você pode misturar e combinar centenas de habilidades únicas que permitem em convocar tudo, desde espadas flamejantes a paredes de gelo, enquanto você tenta enganar o seu oponente. Se você tá com grana curta e não tem opção de jogos grátis no Xbox One, esse Phantom Dust é incrível galera. Na sua essência, Roblox é um jogo sobre criação e comunidade. Se você deseja criar alguma coisa do zero, o jogo possui todas as ferramentas de criações necessárias, que torna tudo incrivelmente divertido. E mesmo que você não tenha tempo ou paciência para desenvolver alguma coisa, não tem problema, tá? O jogador pode desfrutar de inúmeros projetos feitos pela comunidade Roblox. Um dos sistemas de luta mais frenéticos dos games está no Killer Stink, jogo baseado no original de 1994. E a versão gratuita do game dá acesso a um único personagem que vai mudando semanalmente. Você pode comprar caças ou pacotes e mesmo se você não gastar um centavo, você também vai poder aproveitar um conjunto de modos e recursos que foram adicionados ao carro-chefe da Microsoft desde o lançamento do game, incluindo jogos online e aprimoramentos 4K para o Xbox One X. Se você já se imaginou vivendo no universo da DC Comics, sem dúvidas, esse é o jogo certo para você. O DC Universe Online permite que você crie o seu próprio herói ou vilão, se quiser, usando uma variedade de opções de poder e aparência. E então levar esse personagem para uma rica história, na qual você vai interagir com ícones da DC, como Superman, Batman e Lex Luthor. Esse game online e MMO está sempre adicionando novos conteúdos e o seu combate focado em ação torna ele muito convidativo para veteranos do gênero. CYBORGUE, CONCENTRATE FIRE ON LUTHOR, WHILE I CALL DOWN SOME ARTILERY. DEF STROKER, TIME FOR YOU TO JOIN THE PARTY. Co-desenvolvido pela Obsidian, esse MMORPG reponento de ação combina ficção científica e fantasia no fascinante mundo de Alien. Em vez de se trancar em uma das três grandes classes como você faria na velha república de Warcraft, o Skyforge permite que os jogadores alternem dinamicamente entre cada uma das 14 classes desbloqueáveis. O game é bastante interessante e vale muito a pena conferir, principalmente quando ele é totalmente gratuito. Se você é um cara que fica namorando PUBG, mas não tem grana para investir, é extremamente válido a gente lembrar de Fortnite, tá? E como padrão de jogos Battle Royale, aqui a gente tem 100 jogadores que caem em uma ilha para buscar recursos e lutar pela sobrevivência até restar o último jogador vivo. E claro né galera, pode acontecer reviravoltas monstruosas, principalmente pelo fato de que você pode construir fortificações enquanto você luta, que é um detalhe crucial na hora de usar uma estratégia de combate. Fortnite Battle Royale é também um jogo excelente e gratuito no Xbox One. E para finalizar é claro, temos um dos jogos mais brilhantes de todos os tempos já feitos no mundo gamer, tá galera? Quando o assunto é game gratuito. Belezeira? Warframe jamais estaria de fora dessa lista, então bora se juntar a uma equipe de amigos e se surpreender com a insana diversidade de coisas para se fazer nesse jogo de tiro em terceira pessoa da Digital Extremes. O game permite sim que você também gaste o quanto quiser de dinheiro no jogo, mas isso não é necessário em momento nenhum, tá? Você pode jogar sem gastar um centavo e se divertir de forma completamente satisfatória. Então é isso jovens, eu espero que vocês tenham gostado da lista, beleza? Belezeira? Lembrando que Hawking, Apex Legends, A King's Tale, Final Fantasy XV, The Fable of Fortune, Patch of Exile, Lies of Azeroth e Pinball FX 3 são opções gratuitas e extraordinárias que você também pode jogar no console da Microsoft. Belezeira? Se você tiver alguma recomendação, não se aganhe, já deixa aí nos comentários também para a gente ficar antenado sobre coisas daoras e gratuitas para a gente jogar também no console da Microsoft. Tamo junto? Um grande abraço, tudo de bom sempre, é lógico que você não pode esquecer do seu likezão monstruoso que ajuda demais o crescimento do canal, né? E se você quiser, você já pode se inscrever e ativar o sininho para não perder nada por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho